Felipe Vieira, em 2018 tínhamos posição total de excluirmos o fundo que vendeu ao BES de cerca de 380 milhões de euros. Já aqui disse que deu um aval pessoal para várias das suas dívidas, um aval pessoal que nunca ninguém executou, eu presumo que se deu esse aval pessoal é porque tinha património. Nós temos um parceiro interno de 2019 em que nos diz que o único bem em seu nome é uma casa para palheiro com uma área de 162 metros quadrados com o logradouro. E portanto eu gostaria de lhe perguntar se, tendo dado o seu aval pessoal, o único património que tem de facto é esta casa para palheiro identificada nos parceiros internos do fundo de resolução. Sr. Deputado, não estou em cumprimento com o novo banco, nunca fugi, apareci sempre e quando chegar a altura, se eu estiver em cumprimento, estarei presente e saberemos negociar isso tudo. O que eu estou a lhe perguntar é diferente. Deu o seu aval pessoal, o novo banco já pensou várias vezes em executar esse aval. Essa decisão não foi tomada porque em seu nome tem, segundo a avaliação feita pelo banco, uma casa com destino a um palheiro. Eu não estou a inventar, é que está escrito num documento oficial da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco. E por isso lhe pergunto se me confirma que este é o seu património. Não é verdade, Sr. Deputado. Portanto, não é verdade a informação que está aqui escrita. Não, não está. Nem nunca tentam-me executar. Repare, é pouco relevante neste momento se tentou ou não tentou executar. O que eu quero confirmar é qual é o património que está por trás deste aval que deu. Tenho, em terminado, eu volto a frisar, quer dizer, que neste momento não estou em cumprimento com o BES, nem com ninguém. No dia que eu tiver que chegar a alguma situação com o BES, logicamente que eu tenho que cumprir aquilo que está acordado. Mas quero dizer que não é esse património que eu tenho. Portanto, tem mais património, senão? Sabem dizer qual é o valor do património, senão? Não sei qual é a necessidade de ter que dizer o meu património neste momento. Então, vamos lá.